Moça, por favor moça, me ajude moça, eu fui baleado, eu preciso do atendimento rápido moça, por favor, você pode me ajudar, eu fui baleado no peito, tá sangrando muito pra caramba velho E senhor, no nosso computador Senhor, eu acho que não vai ter como Senhor, eu acho que não vai ter como atender o senhor hoje não, pra fazer o cadastro do senhor não Nosso sistema, nosso computador deu pau, não vai ter como atender o senhor Se o senhor quiser ligar no 190 e procurar ajuda, infelizmente estamos com superlotação de atendimento e não vai ter como atender o senhor neste momento Eu não tô aguentando, me ajuda moça, por favor moça Eu sei, eu entendo que o senhor está com um sério problema, mas o que a gente pode fazer? O hospital não tem a capacidade de poder atender o senhor Nosso sistema não tá funcionando pra mim poder fazer o cadastro do senhor O que eu posso fazer? Me ajuda, me ajuda Olá gente, eu não morri, estou aqui vivinho da Silva Na verdade eu quero falar de uma coisa, na verdade não, chega de falar na verdade A gente tem, todos os meus vídeos eu tenho falado na verdade, na verdade Bom, agora é a hora de mudança E falando de mudança, eu tô aqui pra falar de uma coisa que é vergonhosa Que é a saúde pública no nosso país Que é uma caridade, é uma coisa precária E num país onde nós estamos vivendo, estamos prestes a copa estar aí pra começar E o governo, ele tem buscado de diversas maneiras Alguma forma de incentivo E patrocinar, na verdade, melhor dizendo Todo esse contexto, esse cenário da Copa Mundial Tanto os estados, como mudanças nas cidades Para que possam receber os gringos, né? Que são pessoas mais bem privilegiadas Mais bem privilegiadas do que nós mesmos brasileiros E como brasileiro orgulhoso, eu estou aqui para compartilhar esse vídeo com você Que está também, talvez, triste, chateado, revoltado E que você possa vestir essa camisa Mas de forma passiva, de forma correta Vista essa camisa do Brasil E que você possa demonstrar que você é um brasileiro orgulhoso Mas que você deseja mudança no nosso país Não de forma como vândalos Eu tenho visto aí na TV, acompanhado na televisão E visto que o vandalismo está crescendo Essa onda agora é de shopping, né? De shopping center Eu acho que não é por aí As coisas não é com criminalidade, não é com vandalismo Se você quer mudar a sua nação Não parta para a parte da ignorância Do vandalismo, de ameaças De querer fazer o mal para outras pessoas Acredito em você Acreditamos em você E no seu potencial E que você possa fazer a diferença nesse ano Nos próximos anos que virão Para que nós possamos mudar Esse contexto de China e essa camisa do Brasil Para deixar um grande abraço Que você possa ter tido essa vez Nos nossos vídeos aqui embaixo Dá um joinha Clique aqui embaixo Se inscreva no nosso canal Aqui em cima É, aqui em cima mesmo Clique aqui nesse botão Então, um grande abraço Até o nosso próximo vídeo E valeu de montão Valeu, gente Abraço Quero ser pra você Pô, entra aí o próximo candidato, por favor Então, velho Qual que é o seu nome? Você veio da onde? Olá, meu nome é Cresne Creson Hã? Cresne Creson? Fala de novo, por favor É Cresne Creson Cresne Creson? É nome de cachorra de gente Velho do céu Que porra é essa, velho? Sua mãe deve estar inspirada Ela é vendo filme de cachorro Ela só podia Estar vendo filme de cachorro Quando ela colocou esse nome nesse cara Então, cachorro Cresne Creson O que você veio fazer aqui hoje? Por favor Por favor